O grupo Dias Melhores foi criado por um grupo de amigos que queriam levar um pouco mais de alegria aos pacientes de hospitais, albergues, creches, enfim, onde necessitar de uma boa risada e ajudar o próximo. O grupo se veste de palhaços e fazem a festa, lembrando que não possuem nenhum vínculo com religião e para cada integrante do grupo, cria mais experiência, vínculos e entendem melhor a essência do trabalho voluntário. No último sábado, o grupo Dias Melhores convidou o grupo Chapéu de Palha para uma apresentação para os vôzinhos do albergue São Vicente de Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre essa festança aqui, né, animando os vôzinhos aqui do albergue São Vicente de Paulo. É muito bom, é muito bom estar aqui, participar desse grupo, trazer essa alegria para cá, dar um pouquinho da nossa alegria para esse pessoal. E aí a gente vem e faz palhaçada, faz de tudo um pouco. É a solidariedade e é nesse ritmo que vocês estão vendo que tudo acontece. Há quanto tempo você faz parte do grupo? Eu vou fazer dois anos que eu estou no grupo. Dois anos que eu estou no grupo. Como você se sente depois desse tempo realizando aí esses trabalhos, tanto aqui no albergue quanto nos hospitais? Na verdade isso é um crescimento diário. Isso é muito importante porque traz para a gente uma satisfação imensa. O grupo nos une, o grupo nos traz muita paz, muita tranquilidade e a gente consegue captar isso todos os dias. É uma equipe maravilhosa, né, a gente só tem a crescer. Fazer o bem sem ganhar nada em troca. Com certeza, somos uma ONG, né? Agora eu vou conversar com a Lorena Carvalho. Lorena, explica melhor como que faz, né? Quem está em casa, se interessou, quer fazer parte do grupo Dias Melhores, os palhaços do bem, como que faz? Em julho vai começar a divulgação para você poder entrar para os palhaços, né? Dos Dias Melhores. Então de julho a agosto serão as inscrições. Em setembro tem uma prova, onde tem uma seleção, né? E aí, depois dessa prova, vai ter um treinamento com uma pessoa da área mesmo, um profissional da área. E depois desse treinamento começam os trabalhos nos hospitais. Tudo preparado, né? Não é só chegar e falar assim, quero fazer parte e vou entrar, não é assim? Não, não. Tem todo esse processo seletivo, tem as inscrições que é de julho a agosto, em setembro prova, curso e aí começam os trabalhos nos hospitais. Conta um pouquinho para mim do grupo Dias Melhores. Há quanto tempo vocês existem na cidade? Quantos integrantes vocês são? O grupo Dias Melhores começou em 2014. E nós começamos visitando aqui o albergue. E a gente era mais ou menos seis, sete pessoas que iniciou o grupo. E daí foram surgindo ideias, tinha essa ideia de fazer um braço do grupo ser os palhaços, né? Então, atualmente, nós fizemos trabalhos aqui no albergue e com os palhaços. Mas o grupo está com vários projetos, pretendemos abrir vários braços, né? E vamos ver, só estamos tentando crescer e com a ajuda da população, a gente tem, já chegamos até aqui. Então, quantos integrantes hoje? Hoje, mais ou menos uns 50 integrantes, a maioria nos palhaços, né? Lembrando, a gente faz trabalho no Hospital Patiago e no Hospital das Clínicas. Como você se sente fazendo o bem, trazendo alegria para essas pessoas? Não, é muito bom. Assim, as pessoas não dá para mensurar, assim, o que é, né? A gente está fazendo o bem, mas o bem, quem recebe o bem maior somos nós. Isso é muito bom poder ajudar, trazer alegria, ver o sorriso no rosto deles. Isso é... não tem preço, é muito bom. Juliana, o que deixar de recado para quem está em casa, né? E quer vir, quer prestigiar, quer fazer o bem para essas pessoas? É assim, isso aqui não tem preço. E pode vir o albergue, está aberto, com as portas abertas. Qualquer dia da semana pode vir mesmo, trazer um pouquinho do carinho. Às vezes a gente não tem disposição financeira, mas todo mundo tem amor, todo mundo tem carinho para dar, tem um abraço, tem uma palavra, amiga, pode ajudar a dar banho. Pode... é várias formas que a gente tem para ajudar. Então, é mais ou menos isso aí. E vem para cá. E ainda tem convite a toda a comunidade, em prol do albergue. Vamos aproveitar, né? Vamos fazer o convite pessoal que está em casa. Isso. Estão todos convidados a participar conosco no almoço delicioso que vai acontecer nesse domingo, dia 17, na Campeira. Esse almoço é um porco no tacho. 50% da renda desse almoço é para o grupo Dias Melhores e 50% para a instituição do albergue. Onde que as pessoas encontram os ingressos? Pode estar encontrando esse ingresso pelo Instagram, chamando os integrantes do Instagram Dias Melhores ou na fanpage. E também pelo telefone 64-999-75-7727. A alegria e o entusiasmo com a apresentação era nítida nos rostinhos deles. Como que é para vocês estar apresentando aqui para os vozinhos do albergue? Olha, a melhor coisa que tem, porque eu já dancei aqui uns anos atrás, para mim é uma apresentação top. É melhor que eu estar de concurso. Porque você vê o pessoal que está aqui, o sorriso deles é espetacular. Vocês mesmos não viram quando o pessoal pegou o pessoal cadeirante, foi fazer o cavalinho? Isso paga tudo. Não tem dinheiro no mundo que paga isso. É a melhor coisa que tem. Esse mês de junho a agenda está lotada. Hoje a gente tem três apresentações. Aqui, lá no SESI e no SESU. A agenda está total. Boa demais da conta, sempre dançando. Eu sou o fundador do Chambéu de Palha. O atual presidente de hoje é o Thiago. É o rapaz que está no sonho hoje. Bora lá animar esse povo. Agora tem mais, se Deus quiser. O que o senhor está achando da apresentação? Ótimo. Ótimo, bom demais. O senhor gosta de festa junina? Gosto. Eu já fui cova criada na festa. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Um ano e quatro meses. O senhor gosta? Gosto. O que o senhor está achando da festa aqui hoje? Muito boa. Quanto um pouquinho da história de vida do senhor? Há quanto tempo o senhor está aqui? Há cinco anos já. Como que é viver aqui? É bom. É ótimo. E a família do senhor? Por onde anda? Eu tenho meus irmãos. Moram tudo no interior de São Paulo. Muito bom. O que a senhora está achando da festança aqui? Tá bom. Muito paradesse. Tem que paradesse. A senhora falou para mim que a senhora tem 20 anos. Eu tenho. Jovem então, né? A senhora tem namorado? Conta para mim. Não tem namorado. Não? Nenhum aqui no albergue? Nenhum. O que a senhora está comendo? Conta para mim. O que? Quero rir. Está gostosa, não está? Está. A senhora me dá um pedacinho? Não. Eu sou. E é nesse ritmo de festa junina que eu venho mostrar para vocês o famoso gripino. Quem nem em casa, né? Nunca correu do gripino. Ele está aqui hoje no albergue São Vicente de Paulo. Juliana, conta para a gente, né? Quem nunca correu do gripino? Quem nunca correu do gripino, né? Olha, estamos aí. Hoje não tem jeito de correr. Hoje é só amor. Muito amor para dar. Acerto. Está aí, né? O famoso gripino, né? Que animou muita molecada, né? Alguns anos atrás. A gente brinca, né? Falando quem nunca correu dele. Mas hoje ele está aqui no albergue São Vicente de Paulo. Sendo muito bem tratado. E muito bem recebido por todos os funcionários. E hoje aqui com o grupo Dias Melhores. O grupo Chapéu de Palha estava no embalo da festa. E muito emocionados em dançar e tirar sorrisos dos vôzinhos. Pagéeu de Palha está aqui no albergue São Vicente de Paulo. Tchau.